Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão que caiu no vestibular que se seleciona para a medicina da Unifor. Ela tem um anunciado bem extenso, mas a parte que nos interessa é essa daqui. Suponhamos que em um dos dias do encontro científico, uma quantidade X de professores da Universidade de Fortaleza se distribuem em 8 bancas examinadoras, de modo que cada professor participa de exatamente 2 bancas. E cada 2 bancas tem exatamente 1 professor em comum. Com base nessas informações, a quantidade de professores é... Aí você tem os itens, o item correto aqui é o item D que diz 28. Neste vídeo eu vou apresentar uma explicação para esse resultado, ok? Mas antes, deixa eu reforçar aqui, deixa... Vamos ler de novo uma parte muito importante aqui do anunciado, ó. Uma quantidade X de professores da Universidade de Fortaleza se distribui em 8 bancas examinadoras, de modo que cada professor participa de exatamente 2 bancas. E cada 2 bancas tem exatamente 1 professor em comum. Bom, eu fiz um exemplozinho aqui, ó, simples, para a gente pegar a ideia, tá certo? Aí depois a gente pode explicar esse daqui que é o que de fato resolve a questão, tá bom? Imagine que cada banca tivesse 3 professores, tá bom? 3 professores. Então na primeira banca aqui, ó, eu nomeei os professores, chamei o primeiro de 1, o segundo de 2 e o terceiro de 3, tá bom? Porque eu podia colocar nomes, assim, só que como é muita gente, em vez de colocar o nome, eu coloquei o número associado a cada um. Então tem o professor 1, o professor 2 e o professor 3, tá bom? A segunda banca tem que ter um professor em comum com a primeira. Por quê? Porque cada 2 bancas tem exatamente 1 professor em comum. Então essa segunda banca aqui, ó, coloquei o professor em comum como sendo o professor 1, certo? Como é exatamente um professor em comum, o que que acontece? Os outros 2 têm que ser diferentes daqueles que aparecem na primeira banca, né? Então na primeira banca temos o professor 1, o 2 e o 3. Na segunda banca eu coloquei o professor 1 para ser aquele professor que é em comum das duas, tá certo? Só que aí eu preciso de mais 2 professores diferentes, né? Que eu chamei de 4 e 5, tá certo? Pronto, veja que o professor 1 já aparece em 2 bancas. E ele diz, ó, que cada professor participa de exatamente 2 bancas. Então o professor 1, ele não pode mais aparecer em outras bancas, certo? Bom, vamos ver. A terceira banca, dá pra gente formar mais uma banca. Ela deve ter um professor, exatamente um professor em comum com a primeira. Esse professor pode ser o professor 1? Não, porque o professor 1 já aparece 2 vezes, tá certo? Pode ser o professor 2, né? Eu coloquei o professor 2 aqui, ó. A terceira banca aqui, ó, tem que ter um professor em comum com a segunda banca, não é? Então esse professor não pode ser o 1, porque o 1 já aparece 2 vezes. Eu coloquei o 4, tá certo? Então, ó, qual é o professor que essa terceira banca tem em comum aqui com a primeira? O 2. Qual é o professor que ela tem em comum com a segunda? O 4, tá certo? E eu preciso de um professor novo, que eu chamei de professor 6 aqui, tá bom? Porque as bancas, cada duas bancas tem que ter exatamente um professor em comum. Os outros tem que ser diferentes. Por exemplo, se tu pegar essa com essa, ó, o professor em comum é o 4 e os outros são diferentes, tá vendo, ó? Então tem que ser desse jeito. Ainda dá pra formar mais uma banca, ó. Essa quarta banca tem que ter um professor em comum com a primeira, que é o 3, ó. Um professor em comum com a segunda, que é o 5. E um professor em comum com a terceira, que é o 6. E os outros tem que ser diferentes, ó. Se tu pegar essa quarta aqui, ó, com a primeira banca, o professor em comum é o 3 e os outros são diferentes, ó. 1 e 5, 2 e 6, tá bom? São todos diferentes. Se tu pegar essa quarta banca, ó, com a segunda aqui, ó. É, o professor que ela tem em comum é o 5 e os outros são diferentes, ó. Aqui é 3 e 6 e aqui é 1 e 4. Se tu pegar com essa daqui, ó, o professor que ela tem em comum é o 6 e os outros são diferentes, ó. Aqui é 3 e 5, aqui é 2 e 4. Então, pra fazer isso aqui, ó, será que dava pra ter mais uma banca? Não dava. Porque se tivesse mais uma banca, essa banca teria que ter um professor em comum com a primeira, certo? Esse professor não poderia ser o 1 porque já aparece duas vezes. Não poderia ser o 2 porque o 2 já aparece duas vezes. E nem poderia ser o 3 porque o 3 já aparece duas vezes. Então, se tivesse mais uma banca, ela teria que ter um professor em comum com a primeira. Mas, isso não dá pra acontecer porque cada professor participa de exatamente duas bancas. Então, não dá. Acabou aqui. Se cada banca tiver 3 professores, tá bom? No total, a gente vai precisar de 6 professores diferentes, né? E a gente só vai conseguir formar 4 bancas. Como a gente forma 8 bancas, o enunciado diz, então a quantidade de professores deve ser bem maior, concorda? E é bem maior mesmo. A gente tem que perceber o seguinte, ó. Bom, na primeira banca eu precisei de 3 professores diferentes, ó, 3. Na segunda eu precisei de mais 2 diferentes. Aí depois de mais 1 e depois de nenhum. 3 mais 2 mais 1 mais 0. Isso dá 6, que é a quantidade de professores que a gente utilizou aqui nesse exemplo. Se você fizer um exemplo aqui em que cada banca vai ter 4 professores, você ia ter 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Com 5 professores, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Isso é a quantidade que eu tô falando, 5 ali no caso seria a quantidade de professores em cada banca. Aqui eu imaginei que cada banca tinha quantos professores? 3. E eu precisei de quantos professores no total? 6. Porque alguns vão ficar repetidos, né? De uma banca pra outra. Bom, usando essa ideia eu sei que pode parecer um pouco confuso, cara. Mas se você prestar atenção, essas bancas aqui, ó, satisfazem uma parte aqui da condição do enunciado. Qual é a parte? Cada professor participa de exatamente duas bancas. Você pode olhar bem direitinho, ó. O professor 3, ó, tá só nessa e nessa. O professor 4, ó, tá só nessa e nessa. O professor 5, tá só nessa e nessa. Então, cada professor participa de exatamente duas bancas. E duas bancas têm exatamente um professor em comum. Se tu pegar, por exemplo, ó, essa terceira aqui e essa segunda, qual é o professor que elas têm em comum? O 4, ó. O resto é diferente. Então, aqui satisfaz isso aqui. Qual é o único problema? É que aqui a gente só conseguiu formar 4 bancas. A gente tem que formar 8 bancas. Percebendo que as coisas funcionam assim, aí era só você somar. Tipo, você sabe que o padrão é esse, né? 0 mais 1 mais 2 mais 3. Aí, se precisar de 4 professores em uma banca, tu vai somar até 4. Se precisar de 5 professores em cada banca, tu vai somar até 5. Fazendo isso, você percebe que quando tu soma 0 mais 1 até 7 dá 28. Se tu somar só 0 mais 1 dá 1. Não tem aqui. Aí, 0 mais 1 mais 2 dá 3. Não tem aqui. Aí, 3 mais 3 dá 6. Não tem aqui. Mais 4 dá 10. Não tem aqui. Até o 5 vai dar 15. Não tem aqui. Até o 6 vai dar 21. Não tem aqui. Aí, até o 7 vai dar 28. Tem aqui. É o item D a resposta. Porém, eu ainda construí aqui essa tabela, tá bom? Explicando o passo a passo, caso você ainda não tenha entendido o padrão. Vamos tentar explicar aqui mais ou menos de novo, tá certo? O padrão é o mesmo. Eu sei que aqui é um pouco mais complexo, porque é um monte de gente. Mas o padrão é o mesmo. Como é que é esse padrão, professor? Olha, vamos começar do 0, tá bom? Imagina que cada banca tenha 7 professores. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é a primeira banca, tá bom? A segunda banca vai ter que ter um professor em comum com a primeira. Essa é uma das regras. Chamei esse professor de 1, tá bom? Os outros têm que ser todos diferentes. Porque cada duas bancas só tem um professor em comum. No caso aqui, ó. É o professor 1. Então, esses outros têm que ser todos diferentes. É por isso que eu nomeei aqui, ó. De 8 até 13, tá certo? Se eu pegar essa banca aqui, a terceira agora, ó. Ela tem que ter um professor em comum com a primeira, que eu escolhi sendo 2. Um professor em comum com a segunda, que eu escolhi sendo 8. O restante tem que ser totalmente diferente de todos que a gente já viu. Então, como eu parei aqui no 13, eu continuei, ó. 14, 15, 16, 17, 18. Tá bom? Se você pegar até aqui, ó. Essas três bancas aqui. Quase que as duas delas têm exatamente um professor em comum, ó. A primeira com a segunda, o professor é o 1. A segunda com a terceira, o professor é o 8. A primeira com a terceira, o professor quer estar em comum com o 2. O resto é tudo diferente. Continuando esse processo, você percebe que na primeira banca a gente precisou de 7 professores diferentes. Na segunda, precisou de mais 6 professores. Aí depois, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1 e mais 0. Somando tudo isso, dá 28. É por isso que o item correto é o item D de dado, tá bom? Então, existe essa fórmulazinha aqui que explica esse padrão. Se você precisar somar de 0 até N, N natural, isso pode ser calculado por essa fórmulazinha aqui, ó. N que multiplica N mais 1 sobre 2, que isso é a mesma coisa do binomial de N mais 1, 2 a 2. Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, tá certo? Onde N seria a quantidade de professores em cada banca. Então, se a gente trocar o N aqui por 7, ó, fica 7 que multiplica 8, 56. Porque se o N for 7, 7 mais 1 é 8, né? Então, 7 que multiplica 8, 56, dividido por 2, 28. Então, é uma forma da gente calcular essa soma aqui sem ter que fazer, né? Bem devagarzinho, né? Então, o resultado é 28, cara. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o padrão, tá bom? Eu sei que não é simples, pra mim essa aqui foi a questão mais difícil da prova de matemática, desse vestibular. Mais difícil. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, por favor, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!